Representante Ministro do Ensino Superior, Ciência da Cultura, Secretário do Estado de Arte e da Cultura, Teófilo Caldas Ateten, gestão da Administração Pública Sira, tem que zere patrimônio do Estado Sira-Rodiak, no Né, label for prejuízo para o Estado. Membro Governo Né Russo Funcionário Público Sira tem que lêmos a Lei Número Ualo Barra Reino-Ruatolo, quando a regulamento e atribuição no uso do veículo estaduniano, Atubela já tem direito no dever cargo Sira-Rodiak para a utilização do patrimônio estaduniano. Comissário de Comissão de Função Pública António Freitas explica, patrimônio do Estado, o motor, mas o aparelho roto não vai instalar a instituição pública Sira, a nesse computador, assim, não se luta. Quando a utilização do carregamento do Estado, lei é a Fodalan para o Assessor Sira e o Ministério Roto, utiliza o serviço do Assessor União. No Nemos, a utilização do motor, lei autoriza o cargo do Departamento. Também, comissário de Rússio, o Inspetor-Geral Sira e o Ministério Roto, tem que controlar a utilização do patrimônio estaduniano. O Inspetor-Geral Sira e o Ministério Roto, o Inspetor-Geral Sira e o Ministério Roto, quando a regime de declaração do rendimento, bens no interesse, o seu artigo, o Nulo Sinhito, ou o Lima Nulo de Sinhualo. O Base Legal, o Beleduca funcionário do Estado Roto, quando a prática governação de a gestão institucional e a Timor-Leste. E a Seminar União, Ministro do Ensino Superior de Ciência e da Cultura, Longuinhos dos Santos, a disponível participa e a Seminar União, também ocupada a atividade de selo do Ministério União. e a Seminar União, e a Seminar União, e a Seminar União, e a Seminar União, e a Seminar União,